Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje é dia 21 de março, quinta-feira. Bom receber você aqui, filho, filha. Deus ilumine você. Quero convidar você a escrever aqui já os seus pedidos de oração nos comentários que o padre vai rezar com muito gosto, tá bom? Se você é novo ou nova no canal, não deixe de se inscrever no canal para você ajudar o padre a evangelizar. Ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem com todos novos e deixe agora seu like, seu like, sua curtida nesse vídeo para que você me ajude também a evangelizar, tá bom? Olha, o evangelho de hoje está em João capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Por acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses, pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, Jesus João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Veja bem, nós estamos caminhando relativamente para o final da quaresma, então as leituras já vão falando do desfecho da vida de Jesus, a cruz, a ressurreição, a crucificação, melhor dizendo, a ressurreição depois na Páscoa. E aqui eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque existia uma lei dentro dos mandamentos, das prescrições judaicas, que quem se fizesse Deus, blasfemasse dessa forma, seria apedrejado. Mas Jesus foi justificando e falando também na palavra, que existia fundamento para isso, tal, tal, tal. Mas Jesus disse, olha, vocês não estão acreditando em mim, eu que o Pai consagrou e enviou ao mundo? Acreditais então nas minhas obras. Se não querais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras. Veja bem, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de acreditar em Deus, têm dificuldade de acreditar nos mandamentos, de entender a dinâmica da revelação bíblica, a revelação divina, sabe? Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Mas a gente precisa, se temos dificuldade de olhar para Deus e entender a obra dEle, temos que ter a coragem de acreditar, ou de entendê-Lo, temos que ter a coragem de acreditar nas obras dEle. Porque as obras de Deus estão em todos os lugares. Quem tem sensibilidade espiritual, quem abre os olhos da alma, vai perceber. As obras de Deus estão em todos os lugares, sabe, gente? Quando você vai à praia, quando você vê um espetáculo da natureza, é tudo obra da criação de Deus. A gente tem que ter essa percepção, né? Mas também as obras de Deus na nossa vida. Olha, eu sou sincero em dizer, se você for honesto ou honesta de verdade, você vai perceber que nessa semana, muitas coisas Deus está fazendo na sua vida. de muitas coisas Ele já te livrou que você nem imaginava, sabe? De muitas coisas Ele já te defendeu que você nem tinha percebido. Então, reconheça o agir de Deus, amoroso. Deus está cuidando da gente com amor em cada situação. E eu digo para você, amado filho, amada filha, até nas situações difíceis, tá? Até nas situações adversas, até nas perdas, até nos sofrimentos, Deus tem cuidado de nós. as obras dEle na nossa vida estão por toda parte. Por toda parte. Olha, se você olhar o ano passado, você vai perceber de quanta coisa Deus já não te defendeu. Se você olhar o ano retrasado, e assim vai. Se você olhar toda a sua história, você vai perceber que Deus tem cuidado de você. Tem cuidado de mim. Tem nos protegido. Então, a gente tem que olhar para as obras de Deus e acreditar na pessoa dEle. Sabe, eu lembro quando eu olho para trás, coisas que aconteceram na minha vida e coisas que não aconteceram. Eu vejo o seguinte, eu concluo o seguinte, de muitas coisas Deus me defendeu, sabe? Quando algumas coisas que eu pedi não aconteceram. Ele estava me defendendo ali. Ele estava me protegendo de males que eu não via, de pessoas mal intencionadas que eu não percebia. Então, a obra de Deus está sempre, cercando a gente. Ora com livramentos, ora com providência, ora com sims, ora com nãos. Cabe a nós ter os olhos abertos para reconhecer o cuidado de Deus, a obra de Deus. E então reconhecer a presença, a grandeza dEle na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água, sobre a vossa semana. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, Eu creio na obra de Deus. Isso é muito importante. E por favor, não saia sem escrever aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, talvez uma linha, que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Tá bom? Escreve aqui nos comentários, que eu vou rezar por você, por essas intenções. Deus abençoe.